Música Fala galera, eu sou a Bia Bergalo E a gente tá aqui cobrindo pra vocês Esse primeiro dia de PPM Aqui de Brasília, nesses quatro dias Vão ter muitas coisas bacanas Então fica por aí Que a gente tá por aqui no Music Box Brasil O palco da música brasileira Música Eu tô agora aqui do meu lado Com o Thomas Rote Que prazer falar contigo Como é que tá sendo participar dessa sétima edição do PPM Aqui em Brasília Prazer enorme estar aqui Eu sou meio que um sócio fundador Porque eu participo desde o primeiro prêmio O Gustavo, na verdade, fala que eu sou a única pessoa Desde o início que vem todas as edições De fato, quando o Gustavo manifestou a ideia Eu imediatamente fui a favor E desde então acompanho toda a evolução do prêmio E é absolutamente fantástico, incrível Perceber a evolução Sobre todos os aspectos E por que eu sou absolutamente fã incondicional Defensor Batalhador pelo prêmio Em todos os sentidos Por quê? Porque na verdade O prêmio não é apenas O maior prêmio da música brasileira Que premia Não somente aqueles que estão na frente do holofote Mas aqueles que estão atrás do holofote Aqueles que não estão nem atrás nem na frente Estão em outras áreas Trabalhando para que aquelas coisas aconteçam Então assim, o prêmio de melhor hold Prêmio de melhor capa Prêmio de melhor clipe Melhor diretor de clipe Melhor cenário Melhor livro infantil de música Melhor... Cara, são 170 e tantas categorias 176 176 categorias É absolutamente fenomenal É fantástico Só por aí eu já estaria Óbvio, como militante da música Vivo há 53 anos de música Trabalho de manhã, de tarde e de noite Com música, com produtor, compositor, autor Enfim, de todas as formas Então só por aí eu já seria O maior fã da história De carteirinha na primeira fila Mas não fosse só isso Acontece também, Bia Que você Nos encontros Se promovem tantas coisas Tantas coisas maravilhosas Assim, eu saio daqui Já com uma agenda cheia De encontros, de projetos De... Enfim, um monte de coisa Que você... Que o prêmio acaba promovendo E tem uma terceira coisa Tem uma terceira coisa Que... É... Você Como eu disse Tá premiando os profissionais Você tá Fazendo as... Criando as possibilidades todas De projetos, etc E a terceira coisa Eu saio daqui Alimentado Eu sempre digo Eu venho aqui como aprendiz E por mais que eu tenha Experiência, bagagem Possa de alguma forma Talvez Acrescentar pra alguém Alguma coisa Da minha vivência Eu aprendo absurdamente Porque aqui fala da memória E aqui fala do futuro Você vê palestras Falando de inteligência artificial E falando de projetos E movimentos De preservação Seja dos povos originais Seja lá do que for Enfim, é muito A pluralidade De temas De seminários De shows De... Enfim É muito rico Eu só teria Pra não alongar Eu teria muita coisa Mais boa pra falar Mas é isso Basicamente é isso E você falou sobre Os encontros, né? Muitos painéis E discutindo O futuro O presente da música Você Um cara Músico Produtor Um cara que pensa Música Como que você vê Sei que essa pergunta É difícil A música no futuro A gente já conversou aí Sobre inteligência artificial Sobre um monte de coisa Qual é a sua visão De música no futuro? Olha Eu particularmente Tenho muita prudência Essa coisa de ser Futurologista, né? Mas 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 Música O que é música? Música é emoção Quando me perguntam O que você faz? Eu falo Eu sou um vendedor de emoção Porque a música Se processa No mesmo campo límbico Das emoções Então é por isso Que você ouve uma música Você chora Você arrepia Você, enfim Porque ela é emoção Na sua essência Ela é emoção Né? Isso é a primeira coisa Segunda coisa Que assim A gente O ser humano Continua sendo Aquele bicho Né? Nós Hoje usamos roupas Perdemos pelos Mas nós somos Em essência Aquele mesmo ser Essencial Natural Primal E Por mais que a gente evolua Por mais que a gente Crie ferramentas Por mais que a gente Sofistique Nosso raciocínio Etc, etc, etc Eu acho Que a gente Não perde No seu DNA Na célula No corpo Aquela coisa Do Da essência básica Então por que eu estou Elocubrando aqui? O que eu estou Querendo dizer Traduzindo É o seguinte Por mais que você Tenha ferramentas E Puxa, mas será que Para onde vai a criação? Será que Eu acho que será Mais uma ferramenta Como tantas outras Mas eu acho que Não quer dizer que o mundo Vai acabar Que a música vai acabar Que as linguagens Eu acho que é o contrário Vai haver mais Mais uma pluralidade De opções De possibilidades Inclusive pelo seguinte Só para dar uma coisa Bem rápida aqui Quando eu sento Para criar É uma viagem É um mergulho no escuro Eu não sei onde eu vou chegar Eu gosto de deixar Que a música me leve Eu tenho a convicção De que a música já existe E que eu sou Apenas um Uma antena Que vai revelando Essa música Que vai De alguma forma Baixando quase E eu vou Dando a minha interpretação Sobre aquela ideia Você pode Sobre a mesma ideia Dar a tua interpretação Sobre o tema Pegar um pedacinho Dessa antena Está tudo aqui Eu acredito Piamente nisso Então isso é uma coisa É evidente Que eu estou falando O que? De uma Uma coisa Onde eu dou o start E deixo a música Me conduzir Para onde eu vou E acabo criando E chego no resultado Mas Eu muitas vezes Escuto determinadas músicas Que me dão Uma chama De querer pegar um instrumento Para que Não para copiar aquilo Mas eu sinto Uma centelha De vontade Eu preciso sentar e criar Provavelmente Essa música aqui Me deu um start Me deu uma fagulha Para eu criar Um outro caminho Então O que possa vir Eventualmente De repente Uma música Criada Produzida Pela inteligência Artificial Blá 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 Não quer necessariamente E dizer que ela será Afinal Eu acho que ela pode ser Ela pode me ajudar A alimentar De possibilidades De me instigar De me provocar Me desafiar Mais uma ferramenta Mais uma ferramenta Então assim Eu acho que são tantas As possibilidades Inteligência artificial É uma coisa Que a gente está Começando a falar agora Entender agora A gente vai trabalhar Com isso Vai fazer parte Do nosso dia a dia Vai ter o lado positivo Vai ter o lado negativo Mas Eu acredito Piamente Como em todos Em todas as áreas Do conhecimento humano A criatividade Sempre 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 Será uma saída Sempre Seja como for Eu não acredito Que nós vamos virar Robôs, autômatos E Seremos conduzidos Por uma força maior Que nós mesmos Criamos E que se Voltou contra nós É ficção científica Não acredito Piamente nisso Exatamente Por causa Da essência Do ser humano Eu acho que vai acontecer O seguinte Alguém de repente Vai aparecer Com um violão acústico Cantando Lá 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 Alguma canção E as pessoas Vão ficar maravilhadas Falando Nossa Que que é isso Isso chama-se canção Isso é um violão Eu tô canto Sabe aquela coisa Então Por mais que a gente Vá até o outro lado E viremos Robôs, autômatos Etc, etc Depende Vai vir alguém Com o canto primal A coisa mais Básica do mundo E vai surpreender as pessoas As coisas são cíclicas Então assim Sem ficar com maiores ilações E tudo mais É Eu acho que são ferramentas Cada vez as coisas Vão sofisticando Eu tô dizendo Inclusive pelo seguinte Eu sou do tempo Esse negócio do tempo É horrível Coisa de papo de velho Mas quando eu era garoto Ou quando eu comecei A trabalhar com música Barra publicidade A gente gravava Numa mesa de quatro canais Com gravador de rolo Né E de repente Gente Estão fazendo Agora vão entrar As fitas Fitas digitais E mesas digitais Vai perder A música vai perder A sua riqueza A alma A sua beleza A coisa vai ficar Toda automatizada Bullshit Não aconteceu Nada disso Ao contrário Se ampliou O espectro de música Então Aí surgiram As músicas eletrônicas Etc Etc Mas Não deixou Desistir O outro lado Você entendeu Então eu acredito Realmente Que as coisas Só vão se multiplicar E eu acho Que é o contrário Eu vejo Com muito otimismo Gosto da tecnologia Acho que ela Bem utilizada É óbvio É a nosso favor Evidente É total isso Agora Aproveitando Sua fala A gente sabe A gente está falando De tecnologia De futuro E de inovações Mas a gente sabe Que Ainda mais você É um cara De televisão Também Que é importante A gente ter veículos Como o Music Box Brasil Para dar voz Para a galera Que está começando Para a galera Que já está aí É muito difícil A gente sabe Que hoje em dia Tem muitas infinidades Tem essa facilidade De lançar Música na internet Enfim Mas a televisão Ela ainda tem um peso O que você acha Da gente ter Um espaço democrático Assim Como o Music Box De portas abertas Então eu vou Eu vou Dividir essa resposta Tem duas Primeiro O poder da TV Né O poder da TV Também é a mesma coisa Ah a TV está acabando A TV está não sei o que Quando eu ponho a campanha No dígito Que entra uma semana antes Não acontece Nada Quando eu ponho O anúncio Na TV No dia seguinte A minha prateleira Os números Começam O relógio Começa a girar Continua sendo TV É um canhão É um canhão Então eu também Presto serviço Faço direção musical Das novelas Do SBT Prime Video Amazon E é um negócio Impressionante Você pega o Ibope Né Você pega lá Os dados De audiência Ibope nem existe mais Os dados de audiência E você fala Cara Puxa São quatro pontos Ah na hora da novela São seis pontos Você fala Bom ninguém está vendo Meu É um absurdo É um absurdo É um absurdo Chega em cada cantinho Do Brasil Chega Então Então quando você Vê a TV Tal Ah dá meio ponto Dá não sei o que Meio ponto de Brasil São milhões de pessoas São milhões de pessoas E com essa coisa Hoje dos programas Estarem disponíveis Também On demand Não sei o que Pá 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 Cada vez mais Cada vez mais Isso se multiplica É que aquela coisa Cada um fica sempre Puxando a brasa Para a sua sardinha E fica tentando liquidar Liquidar o seu Oponente Concorrente Chame como quiser E a gente precisa Parar com essa mania De ter esse raciocínio Sempre Mono Mono raciocínio Né E excludente Então o que eu faço Aqui é o legal Aqui ali morreu Não é assim que funciona Então TV continua Sendo um canhão Impressionante Vocês fazem um trabalho Maravilhoso Maravilhoso Democrático Mostram outras facetas É É Mostram outras É Outras possibilidades Estamos conversando agora Espero poder ter a possibilidade De de repente Fazermos algo juntos Espero Lógico Deixa eu firmar isso aqui Gente Vocês que estão assistindo aí Isso já Olha Isso já está firmado Ótimo Bacana Então para aproveitar Essa história toda aqui Que a gente está aqui conversando Tem muita gente assistindo a gente Tem muito Muito menino Muito músico Que está começando Tomas Dá um recado Para a galera Que está assistindo a gente Dá uma dica Dá um direcionamento Que eu tenho certeza Que suas palavras Vão mudar a vida De muita gente Que está assistindo a gente Olha Eu não tenho essa pretensão De mudar a vida de ninguém Mas o que eu gostaria de dizer É o seguinte Eu milito na música Eu milito na música Você em primeiríssimo lugar Cara Cara Desculpa Primeiro lugar Você tem que acreditar em você Antes de esperar que alguém acredite em você Primeira coisa Invista na sua carreira Aproveite as ferramentas que você tem Porque de novo Internet Ana Vilela está aí Ana Vilela está aí para não me desmentir Ana Vilela fez aquele videozinho na casa dela No sofá dela E virou um hit Porque em última essência As pessoas querem o conteúdo As pessoas compram Como a gente falou A emoção Ela emocionou o país E virou Aquilo que foi E sem nenhum tipo de jabá O que quer que fosse Então assim É preciso que você ajude Segunda coisa Chega de fazer mais do mesmo Então Tenha um olhar crítico Sobre o seu trabalho Simplesmente rimar amor com flor E você fazer mais do mesmo Não dá Porque Óbvio O que que as pessoas buscam em última instância Isso foi uma Uma lição bonita Que eu aprendi com a Isolda Foi uma das principais compositoras do Roberto Carlos De músicas do Roberto Sucesso do Roberto Nós tivemos uma vez Uma Eu e o Luiz Guedes Meu falecido parceiro de música Fizemos uma parceria com ela E ela estava no auge do sucesso E a gente perguntou para ela Isolda Qual o segredo do sucesso? Ela falou assim Não tem o segredo do sucesso É que as músicas que eu faço Eu falo de mim Da minha verdade E eu acho que as pessoas se identificam Porque nós somos iguais Ninguém é diferente Tudo bem A gente é diferente em determinados aspectos Mas na essência nós somos Então eu falo das minhas mágoas Das minhas tristezas Dos meus amores Das minhas saudades Então é um pouco isso Fale da sua verdade Mesmo que você fale daquilo que todo mundo já falou De saudade De amor De mágoa De não sei o que Parará Você falando do seu jeito Você vai ter mais autenticidade As pessoas vão se identificar E vão perceber Você começa a criar a sua marca E não se confundir na multidão Com centenas e milhares Então isso é muito importante Persevere As coisas não são fáceis Então assim É extremamente gratificante As pessoas reconhecerem o teu trabalho Começarem a te seguir Não entrem na nóia Ai, mas eu só tenho dois mil seguidores O outro lá tem trinta E achar que você não é nada Não quer dizer nada Quem quer agradar todo mundo Não agrada ninguém Acredite no teu estilo No seu gênero Não é porque agora Tá rolando trap Ou funk Ou rap Ou não sei o que E de repente teu trabalho É bossa nova Ou samba Que você tem que mudar A tua característica Já vou te dizer Vai dar errado Vai dar ruim Velho Segue na tua Acredite na sua verdade Acredita no que você tá falando E, claro Trabalho Como dizia Acredito nessa frase É o Tom Jobim Mas é isso No fundo É 10% de inspiração 90% de transpiração Então, cara Quer moleza? Vai comer minhoca É trampo É trampo Que às vezes as pessoas falam Puxa, mas você tem sorte, hein? Eu respondo Pois é, engraçado Quanto mais eu trabalho Mais sorte eu tenho Então, dá licença É isso Só pra gente se encerrar agora Tomas Fala um pouquinho Do seu trabalho musical Que você tá fazendo agora Galera que queira É Temos mais uma hora, né? Então, olha Mais um pouquinho A galera já tá querendo Me matar ali atrás Mas é porque A galera que tá assistindo a gente Tenho certeza que ficou curioso Pra saber o que você tá fazendo agora Tá bom Vamos ser bem rápidos Eu tô preparando um novo lote de músicas pra lançar Tô voltando a fazer show E assim, trabalhando, trabalhando, trabalhando É isso Todos os dias de novo E aprendendo Vindo aqui no prêmio Vem aprender mais um pouquinho E é isso Aprendendo todos os dias Todos os dias de novo E de novo E de novo Quem aprendeu aqui Foi a gente Depois dessa aula Tem que te agradecer E é isso E, ó A promessa é dívida E a gente vai cobrar E a gente quer ver você aqui No Music Box Brasil Vai ser um maior prazer Mas assim, é um sonho É um sonho Aí, o melhor dos mundos Vamos nessa, Tomas Depois dessa já firmamos aqui Tá bom Fechado Bora Até breve Até breve Até breve Tchau